20 horas, vou fazer o primeiro sorteio da live aí pra vocês, valendo 100 dólares no csgo.net usando o cupom ATOR. 100 dólares vira 140 dólares. E ainda faz com que a pessoa participe do sorteio de 36 mil reais em facas Doppler, exclusivo pras pessoas que usam o cupom ATOR. Sim, se você depositar usando o cupom ATOR no csgo.net, eu, Saulo, tô dando um presente pras pessoas que usam o meu cupom 14 facas Doppler, que valem 36 mil reais. Bubux 47, você tá aí, meu lindo? Bubux, você está aí, Bubux? Ganhei! Você tem Steam, Senha e Steam Guard? Tá lá, guys, já entrei aqui na conta do inscrito, tá lá, vamos ver o inventário dele só pra gente ver o que ele tá precisando. Vamos ver se ele tem faquinha, luvinha e etc. Não tem, isso que a gente vai tentar pegar aqui na conta dele agora. Seu pagamento foi feito com sucesso. E vamos ver o que a gente vai ganhar aqui na conta do Bubux. Olha, ele já depositou várias vezes usando o cupom Saulo. God, God. Bubux, eu vou tentar pegar uma faca a mais barata que tiver pra tu, fechou? Uma Gucci Stained. Já é uma Gucci legal. E a gente vai tentar várias vezes com 2%. Várias vezes com 2%, Bubux. E a gente vê. A gente tá com sorte. Uma, duas, três. Pera aí, Bubux. Deixa eu garantir pra você aqui que essa daqui é certeza que vai dar bom. Garantir foi nada, Bubux. My bad, my bad. Agora nós vai garantir, irmão. Agora é certeza, certeza absoluta, irmão. Já pode comemorar. Aqui tu vai sair de paracord. Tu vai sair de paracord, Bubux. Pega paracord, Bubux. Eu sei muito, Bubux. Eu sei muito. Eu sabia quem ia vir. Eu sabia. No momento, o Ifdrawal está com problemas técnicos por parte dos nossos parceiros. Por favor, tente mais tarde. Bicolor, Fortaleza e Macri Colombra. Fortaleza e Macri. Que isso, Bubux? Para com isso. Mas daqui a pouco, mais daqui a noite, você vem aqui e pega essa faquinha, tá bom, Bubux? Que ela é sua, meu queridão. Ela é sua, meu querido. Vamos ver aqui, vamos ver. Paracord Crimson Web. 230 dólares. Provavelmente vai vir essa aqui, ó. Field Tested. Talvez até uma Field Tested StatTrek, tá? Olha só. Olha a faquinha, irmão. 1.300 reais a mais barata, Bubux. É isso mesmo, meu lindo. Vamos ver ela lá dentro do jogo? Só para tu ter uma noção da faca que você ganhou. Isso aqui é cupom ATOR, meu queridão. Isso é cupom ATOR. 40% de bônus no depósito, Bubux. Galera, qual que é o cupom da vez? Cupom ATOR, meu queridão. Olha o chat como é que tá. Olha o chat como é que tá. O cupom, o emote do ator. Quem não é sub, pode floatar o emote do ator também. O emote do ator é para todos. É para todos. É o cupom ATOR. Essa daqui ainda é com um float ruim, tá? Se você der sorte, ainda vem com um float melhor. E além disso, Bubux, posso te contar uma parada? Além de você ter ganhado essa faca, pode ser que você ganhe outra faca, tá bom? Porque você tem 100 chances de ganhar o sorteio das 14 facas Doppler. Valor total, 36 mil reais. E se você quiser ganhar um depósito na sua conta, vem para a Twitch. Twitch.tv barra saulo. Lives todos os dias. Que delícia, meu mano. Tchau, 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 tchau.